Primeiro ele deveria ter recebido os vereadores, os deputados em São Paulo, não recebeu. Depois ele vem até a cidade para anunciar o início de uma obra que a gente sabe que não vai terminar daqui a 30 meses, nós sabemos disso, é mais uma ação política. E aí mostra total desconhecimento em relação a Santa Casa, a rede básica e principalmente a rede do Simontoro, que ele disse que vai ser inaugurada e que nós desconhecemos a construção da rede do Simontoro. Nós conhecemos a construção, exigimos respeito aos vereadores, especificamente a Comissão de Saúde, o vereador Dírio e o vereador Apolo, porque nós visitamos o Simontoro e conhecemos aquilo lá. Então quem não conhece a cidade e quem é desrespeitoso com a cidade é o secretário estadual de saúde.